Venha para a área da beleza você também. Este é o mercado que mais cresce no Brasil. E a IFAC, sem dúvida nenhuma, é a melhor escola de formação profissional da beleza de Bauru e região. Com matrículas abertas, né, Priscila? Isso, Eric. São mais de 30 cursos na área da beleza e estamos com matrículas abertas, com cursos rápidos de maquiagem, design de sobrancelha, limpeza de pele, mechas e luzes e cortes. É isso que você ouviu. São cursos rápidos. É um pequeno investimento de tempo e você já tem um retorno financeiro rápido com os cursos aqui da IFAC, que você não pode perder tudo isso numa incrível estrutura. Sim, Eric. Com salas climatizadas, apostilas atualizadas e com professores qualificados. É hora de se preparar para o mercado de trabalho. Faça a IFAC você também. Qual o endereço? Na rua Manuel Pereira Rola, 445, na Vila Universitária, próximo ao Centrinho da USP. Qual o telefone? 3227-1611. A melhor escola de formação profissional da beleza tem nome certo, IFAC. Vem!